Acredita quem quiser, eu sei que tem muita gente empolgada com o discurso, mas esse momento aqui, na sabatina do UOL, circulou o país todo, viralizou e mereceu, porque ele enquadrou a militância esquerdista do UOL. Faço isso há muitos anos. Façam o tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você já está acostumado a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. E aí, eles são os garantistas de plantão. Para aliviar a barra dos seus comparsas, vale a vírgula da vírgula da lei quando não rasgar a Constituição ao meio e dane-se. Que fizeram várias vezes. E quando é com os adversários? Cria leis, cria crime de opinião, vai atrás e persegue. Então, meus amigos, a polícia pede mais 90 dias para concluir inquérito sobre o Pablo Massal, porque está incomodando. Eu não confio muito, mas está incomodando no reposicionamento político dele. Oportunista ou não, me parece que sim. Mas está incomodando. E Nego Di é alvo de operação que investiga suspeita de lavagem de dinheiro e blá, 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 blá. O mesmo Nego Di que disse Fala, mano, para o Monark. Tudo certo? Não me entenda errado. Não quero te chatear. Até porque você nunca me fez nada. Obrigado pela dica e preocupação. Mas existe um abismo entre nossas atitudes e falas. O Monark tinha dado a real para ele. Leva a sério o que vai acontecer com você daqui para frente. compre Bitcoin, esteja pronto para sair do país eventualmente. Meus amigos, isso é Brasil. Quem ainda está de direito? Não, isso eles não vão fazer. Perseguir? Está lá o imitador de focas festejando hoje. Todo mundo que me ataca não vale nada. Ele toma valor de face. Cadê o garantismo agora? Ele toma as denúncias, a valor de face. Para ele, o Nego Di já é culpado. Não precisa de devido processo legal. Aí quando chega num deles, né, Guga? Oi, Guga. Esquerda normal. A normal e malvadão é a direita. Extrema direita, bolsonarista. É o Gustavo Gaia. O Ricardo Salles. O Nicolas Ferreira. E o Boulos. Gente boa. O grupo dele é criminoso, invade propriedade, faz achar aqui. Mas tudo isso é normal. Aí vai ele na sabatina do UOL. Na maior cara de pau. Bancal garantista legal. Defensor do Estado de Direito. É coerente. Apenas isso. Acredita quem for otário o suficiente. Boulos, o coerente. E o defensor do império das leis, do Estado de Direito, da igualdade e da isonomia de todos perante as mesmas regras. Durma com barulho desses. Pelo menos o outro pré-candidato, que também não é muito confiável, mas muito melhor do que Boulos, né? O que não é difícil. Melhor, inclusive, do que Ricardo Nunes, me parece, porque é um tucano que a gente já sabe o que esperar, né? Desse, a gente não sabe muito o que esperar. É uma incógnita. Meio fanfarrão, meio coach, né? Embusteiro, assim. Meio... Tem o dom da comunicação, isso a gente tem que dizer, né? Sabe se comunicar bem. Tá se reposicionando como alguém do nosso lado. Acredita quem quiser. Eu sei que tem muita gente empolgada com o discurso, mas esse momento aqui, na sabatina do UOL, circulou o país todo, viralizou e mereceu. Porque ele enquadrou a militância esquerdista do UOL. Polícia Federal, né? O que a Polícia Federal, agora transformada em Gestapo pelo sistema, disser, ainda que corrija depois, vai ser tratado como verdade por esses que querem fingir que há uma normalidade institucional. Em nosso país. Não temos música, não tive tempo de tocar. Acompanhe o link pro meu canal do Rod Constant Drums no WhatsApp. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vá lá na bossconsta.com, veja todos os serviços parceiros que eu tenho. Um pode te atender. Vá lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português. Façam o tal do triple C. Curta. Comenta. Porque a integração do chat ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas. Que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo. E clica no joinha. Porque às vezes você já tá acostumado a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Não, não, não.